Muito bem, meus amigos, o presidente do Brasil mudou em como está acontecendo crítica aí uma atrás da outra sobre o presidente estar agora num partido do Centrão, né? Como ele mudou, meu Deus, olha só o que está acontecendo. Bom, esse vídeo é muito importante, então tem algumas coisas para falar. Primeiro, fica até o final para assistir, para entender. Segundo, compartilha para alguém que está criticando o presidente por ter ido para um partido do Centrão, estão cobrando o presidente porque ele agora é do Centrão e tudo mais. E ele falava mal do Centrão, mas agora ele é do Centrão. Eu vou explicar isso devagarinho aqui, vou colocar um negócio para você compartilhar. Presta muita atenção. Mas primeiro, eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos, verifica a inscrição. O último vídeo foi esse aqui. É, meus amigos, esse é um caso sem fim de uma ex-deputada federal e a gente acompanha desde o começo, fazendo cobertura até o último momento desse caso. Passa lá para assistir caso você não tenha visto. O YouTube não está entregando, etc. As pessoas estão reclamando diariamente que não recebem. Venha para o Telegram. Todos os links estão na descrição dos nossos grupos, Telegram, WhatsApp e tudo mais. Eu recebo muito comentário, por isso que eu estou falando isso. Tem aqui o último vídeo. Você pode não ter recebido, então passa no Telegram lá e se inscreve. Eu tenho também um outro canal, que é o Ganolli Tech, onde eu falo sobre tecnologia, tudo sobre tecnologia. Luz, áudio, câmera, microfone, celular, eletrodoméstico, móveis, compras online, compra de supermercado online, tudo que dá margem para tratar dentro do assunto tecnologia. E lá eu explico direitinho, logo no trailer de entrada do canal, o que é tecnologia. Passa lá, está muito bacana, está imperdível o que eu estou compartilhando no canal Ganolli Tech. Passa lá e presta muita atenção comigo aqui. Verifica a inscrição. Deixa o seu like. Segue no Insta. Vamos lá, presta atenção aqui. Bom, essa é a entrevista do presidente Jair Bolsonaro com a Zoe Martínez, ela que é da Jovem Pan, ela é cubana e tudo mais, então está aqui. Essa entrevista foi bastante pontual e uma entrevista que demonstra para nós, como sempre, a simplicidade do presidente. Você vê aqui o microfone caído no chão, o receptor com o fio, o cabo saindo, aí o cabo vai e sobe e tal. Então, assim, mais do que isso, né? Um cara está disposto a responder qualquer pergunta, a falar de qualquer assunto. E isso, para mim, tem muito valor. Aquele que trata de qualquer assunto, aquele que fala sobre as perguntas com muita clareza. E o mais bacana de tudo, ele é autêntico. Ele traz sempre o mesmo discurso e responde com espontaneidade, responde de forma livre, não tem um roteiro decorado, não é orientado. Se fosse outro presidente, você deve ter visto o debate da Dilma lá, quando ela ficou desesperada e que não sabia o que falar, catando papel. Se fosse outro, essas cadeiras aqui, ó, do fundo, estaria lotada de assessores, de gente monitorando, controlando, como no caso da entrevista lá da Flor Delis, do negócio do papapá, 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 e aí virou meme e tudo mais, porque tinha muita gente de volta querendo impedir ela de falar, etc. Qualquer pergunta eles já cortavam tudo, para, 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 corta, corta. Então, assim, isso, para mim, é um ponto muito positivo. Agora eu vou colocar, quero muito conhecer a sua opinião, já deixa aí o seu comentário. Agora eu vou colocar aqui um negócio muito importante para você acompanhar e eu vou explicar logo em seguida. Presta atenção comigo aqui, me fala se você me ouve bem, diga para mim a cidade, o país de onde você acompanha, isso é muito importante. Presta atenção comigo aqui, vamos lá. E vamos falar de 2022. Quais são as projeções? O senhor foi um pouco criticado pela sua ida ao PL, por apoiadores e, lógico, pela oposição. O que você fala para essas pessoas, como, né, justifica a ida ao PL? Porque um partido é um centrão. É a mesma coisa que aquele cara fala que quer ter um filho, né? Eu quero ser papai. Ou a mulher fala, quero ser mamãe. Ah, tem que arranjar uma mulher o primeiro, o segundo tem que arranjar o homem. Tá? E para conseguir escutar a eleição, tem que ter um partido. Se fosse para o PP, ser criticado, para o PTB seria, e para qualquer partido seria, 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 seria criticado. É a mesma coisa que o cara fala, ah, o centrão. Não, vocês votaram num cara que foi do centrão. Eu fui do PP por muito tempo. Fui do PTB. Fui do então PFL. Mas não quer dizer que todo mundo que está lá seja pessoas que merecem ser rejeitada pela sociedade? Alguns lá realmente não servem. Como a maioria que está na esquerda não presta. Tá? E para eu provar qualquer coisa no Congresso, eu tenho que ter 308 votos, 308 votos para provar a maneira da Constituição. Eu quero que eu tire o pessoal do centro. Que o PP, que você entrou no novo, pejorativo. E procuro do outro lado aqui. O PSOL, o PC do B, o PT, a Rede, o Novo. Eu vou ter votos. Então vamos lá. Beleza, 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 beleza. Paulinha gritando aqui no meu microfone. Jesus, olha só. Agradeço aí o pessoal da Jovem Pan. Faz um trabalho maravilhoso por etapas. Só para a gente concluir o raciocínio. Qual que é a sua opinião sobre esse detalhe aí do presidente ir para um partido do centrão? Ele mudou, como eu falei no começo do vídeo? Sim. Presta atenção aqui que eu vou te falar como que ele mudou. E já volto no raciocínio aqui. Na minha opinião, o presidente mudou, mudou sim. Mudou para melhor, graças a Deus. Mudou porque continua. Mantendo seus valores, né? Valor cristão, família, Deus, pátria, tudo mais, que é de extrema importância para o Brasil. O Brasil esse que foi entregue, não tão entregue, mas foi tomado ali, né? Por uma ala que era completamente comunista. E aí os valores são distorcidos. Família já não presta mais. Religião, então, meu Deus do céu. Os caras fecharam igreja, fizeram um monte de afronto, um monte de absurdo com relação à igreja e tudo mais. Nesse período aí, 2020, 2021, vocês viram o que aconteceu. Então, o presidente, primeiro, ele fala sobre centro e fala sobre centrão. Ele define com muita clareza nessa entrevista que centrão é um nome pejorativo dado a velhas raposas. São aqueles que são ladrões compulsivos, assumidos. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Os caras que já foram presos, que têm a imagem totalmente manchada. Você tem aqueles caras que estão, né? A CPI do circo já é um exemplo maravilhoso, maravilhoso, sobre o que é aqueles caras que estão. Não estão na direita, não estão na esquerda, estão exatamente ao centro da visão política. Porém, são aqueles caras que têm 13 processos, os caras que já foram presos, que mulher foi presa, que filho vai preso. São aqueles caras que saem do seu estado para ir para Brasília e deixam um filho lá sendo governador, deixam um filho em prefeitura e tudo mais. E a família inteira tem as empresas que prestam serviço para a prefeitura, empresas que prestam serviço para o governo. E uma patifaria, rapaz. E uma doideira. E tudo isso que você já deve imaginar que acontece. Então, a estes vagabundos, né? Estes, a nomenclatura centrão, aquele centrão que nem é bandido declarado, né? Nem é bandido declarado e nem é direita conservador. Cristão, patriota, pai de família, mulher honrada, trabalhadora, honesta, homem íntegro, digno, família honesta, nuclear. Não, eles não estão na direita, não estão na direita e não são bandidos declarados. Só que esses caras ficam no centro, bancando paz e amor, mas roubando o seu dinheiro. Mas essa é a minha opinião. Eu quero muito conhecer a sua opinião nos comentários. Vamos agora para lá. Lembra de passar para assistir esse vídeo aqui, que é muito importante você comentar sobre isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é outro escárnio da cara do povo brasileiro. Isso aqui é outro escárnio. É o Lula. Lula presidiário. Esse candidato é presidente da República. e uma presidiária, né? Por enquanto não foi julgado ainda, mas querer lançar projeto e tal. Você tem que assistir isso aqui. Passa lá e deixa o seu comentário. Lembra de conhecer o Ganolli Tech para ver produtos e tecnologias, não só de quem vive de tecnologia. Ah, Ganolli, eu não curto tecnologia, não sou nerd, nada, nada. Não, estou falando lá de fazer compra de supermercado online, de produto, de móveis para sua casa, essa mesa que eu uso. Tudo, tudo, tudo. Tem muita informação bacana no Ganolli Tech para facilitar a sua vida e eu vou te ajudar de qualquer forma. Então vai lá e se inscreve naquele canal, tá bom? Vamos para os comentários. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Apoie o nosso trabalho no Apoia-se. E assista também esta seleção que nós fizemos para você.